Podcast Tudo é ADM Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tudo é ADM E hoje, comprovando o tema do podcast, a gente vai falar sobre gamificação e desenvolvimento Eu estou aqui com dois especialistas na área em que a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso Que não é nem o futuro, nem o passado, mas é o presente E tem muita coisa para a gente falar sobre isso E quem está aqui com a gente é o Carlos Gama, que é vice-presidente de Games e Esportes da Acespro desde 2020 Fundador do Esportes Rio e produtor do podcast Line Up E o Caio Beckham, que é administrador formado pela PUC É produtor de eventos e torneios de esportes desde 2019 E sócio fundador da OnFire, uma produtora de soluções em esportes Carlos, Caio, sejam muito bem-vindos aqui ao CRRJ Poxa, obrigado, eu queria agradecer o convite Convidou a gente, invade, vem com tudo, vem com a galera Traz o administrador do grupo Maravilhoso, né? Administrador do grupo não, ele é o administrador formado Não, também, 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 ele é o administrador do grupo É, ele é A gente como administrador, a gente também Administra tudo, não é? Vai pegando tudo para gerir Pô, vou te entregar a CIP aqui, a carteira de identidade profissional De administrador de empresas e de administrador de WhatsApp Eu conheci o Caio no primeiro período, né? Então já se formou, já está quase casando Um cara, né? Um homem sério É, um homem, pô Grande profissional e a gente faz parte dessa comunidade aqui de games do Rio de Janeiro Os games têm essa característica de ser uma grande, uma grande, te brinca, né? Uma grande floresta, né? Então tem várias árvores, então lá tem o esporte eletrônico Lá tem os jogos de apostas, lá tem os jogos de desenvolvimento educacionais Então tem toda a galera junta aqui do Rio de Janeiro Nossa proposta aqui no Rio de Janeiro é desenvolver esse mercado A SESP tem 47 anos Que é uma associação de empresas de TI Hoje, há dois anos ela já vem com uma diretoria E agora uma vice-presidência de games e esportes eletrônicos Para a gente buscar o quê? Primeiro de tudo é o diálogo Então a satisfação de estar aqui é poder estar dialogando com um dos conselhos mais atuantes no Brasil No Rio de Janeiro principalmente Então abrir esse diálogo, conversar e mostrar que o universo é esse dos games No universo de eventos, universo de competições, universo de soluções corporativas Então está todo mundo lá A gente está buscando isso, o diálogo com o poder público Com as universidades e realmente com o mercado Então a gente precisa ter esses três grandes atores da sociedade Para buscar a inovação Que o Rio tanto precisa, que é mais emprego, mais renda Então a nossa luta na SESP, a nossa luta com a comunidade dos games no Rio de Janeiro é essa Buscar desenvolver o nosso mercado de games E claro, com todos, todo mundo junto Desde o evento, a solução corporativa, a solução educacional, as soluções de esportes Então está todo mundo junto e misturado E é um prazer poder estar aqui Porque é fundamental essa parte de administração E trazer um administrador formado Um cara que é um profundo conhecedor aqui no Rio de Janeiro Muito mais especialista do que eu E deixar de falar Ele é humilde, né? A Carlos é humilde Primeiro agradecer essa abertura Mostra um pouco a força que os esportes eletrônicos estão ganhando Dentro do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro Para a gente ser chamado aqui Então agradecer esse espaço Eu comecei dentro da universidade Atuar dentro do esporte eletrônico Então já comecei sempre Desde o início fazendo muito essa ligação De universidade, mercado A gente simplesmente vendo a necessidade do Rio de Janeiro De se desenvolver Então começando a fazer evento Tentando ligar a PUC-Rio Na universidade que eu estudei Sou formado hoje Com os esportes eletrônicos Então com palestras A gente trazendo Tentando trazer profissionais Para falar dentro da universidade Porque isso abre os olhos das universidades Para a gente começar a desenvolver cada vez mais o mercado E enfim, junto com o Carlos Depois de muita luta A gente vê que a cada ano A gente consegue crescer cada vez mais o mercado E é uma luta diária E agradecer o convite Bom, eu acho assim Vocês falam com um brilho nos olhos Que é muito legal de assistir É muito legal de ver isso, né? Então assim Muita gente ainda confunde A gamificação A profissionalização dos games Ah, é o meu filho que fica lá jogando videogame Não, não é isso Então vamos começar Dando um panorama para as pessoas Para quem está ouvindo a gente no Spotify No Disney Quem está assistindo a gente no YouTube Possam entender O que é esse universo dos games O que é esse universo da gamificação É, só abrindo assim Números, né? Vamos ver números aqui Lá no LinkedIn Olhando A Espanha estava comemorando 12 milhões de gamers De pessoas que jogam Pessoas que estão ali No azar Ou realmente como profissionais Desenvolvendo Ou jogando Ou atletas Ou criando soluções Então todo mundo é chamado de gamer Hoje, dia 29 de agosto A gente está no podcast Esse podcast aqui É o dia internacional dos gamers Então a gente A gente não combinou isso Não, não foi combinado A gente não combinou É que a gente está gravando No dia 29 de agosto A estreia é no dia 4 Mas A felicidade tomou conta E a gente ouviu lá A Espanha comemorando 12 milhões de gamers De todo mundo que joga Todo mundo que está lá Então eu falo hoje A minha esposa é mais gamer Do que eu Porque ela joga Ela está no lazer E eu não consigo nem respirar mais É um evento Tem que fazer Outro evento Convidar um Convidar um Então Lá na SESP Trabalho Mas de trabalho Ela tem a minha empresa Então Realmente Ela está no lazer dela Jogando lá O joguinho dela Ela é um gamer Espanha 12 milhões Brasil 120 milhões Então o continente Brasil É uma Dez vezes maior Maior do que as pães Então são pessoas Que estão dentro Estão jogando Estão de qualquer forma ali Praticando Jogando Desenvolvendo Mas estão ali Estão consumindo Esse mercado E é uma cultura A gente não pode achar Que o gamer é só Só um joguinho Não É uma cultura Por trás disso Tem moda Por trás disso Tem música Por trás disso Tem comportamento Por trás Tem uma série Enfim Então A gente discute Tem mercado de trabalho e renda Mercado gigantesco A gente discute Com alguns políticos No Brasil A normatização A regulamentação Da atividade Gamer Que é muito interessante Que isso protege Quem trabalha Isso é um debate atual Ou se o esporte eletrônico É esporte Ou se não é Alguns falam que não é esporte Porque tem tecnologia Não, peraí Tecnologia é tudo Hoje tem tecnologia O ônibus tem tecnologia O metrô O avião O próprio desenvolvimento Dos atletas Tem tecnologia Eu faço a brincadeira Eu falo Peraí Se a gente tem que estar No Ministério da Tecnologia Então o futebol Tem que estar No Ministério da Agricultura Porque tem grama Então Sabe Não é isso É a ferramenta A ferramenta Computador A ferramenta Celular Está ali Mas o comportamento Gamer É muito maior do que isso E o mercado Gamer É muito Muito extenso Hoje Só no esporte eletrônico Como eu brinco Que é uma árvore Dessa grande floresta Gamer Nós temos quase 60 novas profissões 60 novas profissões Que surgem ali A gamificação Faz parte Há muito tempo Já O termo gamificação Ganhou Uma força Muito maior Nesses últimos tempos Mas já faz parte Desse universo De levar Para a educação Para o mundo corporativo Essa prática Gamer Que é uma prática Que já é bem antiga Então Mais uma vez As ferramentas O computador O celular São ferramentas Mas a cultura Gamer Ela é muito forte E ela tem que ser respeitada Tem que ser entendida Como cultura Como uma cultura esportiva Como uma cultura de lazer Como uma cultura de emprego E renda Então tudo isso É uma briga Que a gente tem aqui No Rio de Janeiro Muito forte E no Brasil também Mas Pelo que eu acompanho Eu acho que aqui No Rio de Janeiro A gente Tem uma abertura maior Para falar sobre isso Com o poder público Com as empresas Eu acho que Assim Tentando meter No que eu não tenho a ver Mas assim Eu acho que A cultura Que já acompanha O Fluminense Que já acompanha O Carioca Ela é muito aberta A esse tipo de inclusão Dos gamers Da gamificação Diferente de alguns Outros locais Estou errada? Caio Vou fazer uma provocação Para o Caio Caio Muita coisa boa Começa no Rio de Janeiro E agora para São Paulo Exatamente Essa é uma grande questão Que a gente sempre conversa aqui Que as maiores empresas Os maiores eventos De games De esporte eletrônico Surgiram aqui no Rio de Janeiro E acabaram com o tempo Indo para São Paulo Por conta do Rio de Janeiro Ter ficado parado Muito tempo Em cima dessa questão Mas a gente vê que hoje Ele está voltando A ter uma força muito grande A gente está vendo Que os grandes eventos As finais mundiais Dos eventos de games Estão voltando A vir com muita força Para o Rio de Janeiro Empresas estão voltando A surgir Como o Carlos falou A SESPRO Tem ajudado muito nisso Dando esse auxílio Esse incentivo Então a gente vê Que realmente O Rio de Janeiro O Carioca O Fluminense Ele tem olhado Com cada vez bons olhos Essa abertura do governo Das prefeituras Para o esporte eletrônico Tem ajudado muito Porque a população Tem começado A estar em contato E consumido Muito Então a gente vê Inclusive que os games São usados muito Como ascensão social Dentro das comunidades Um dos maiores projetos Hoje que a gente tem É Afro Games Aquele é Dentro da Afro Reg Em vigário geral E hoje eles já expandiram Já estão na Maré Já estão Em Niterói No Morro do Estado Então Foram levar o equipe Agora para Gamescom Que é um maior evento De games Do mundo Que foi na Alemanha Eles foram os representantes Brasileiros Da comitiva brasileira Então você vê Que o pessoal Saiu da periferia Das comunidades Indo representar o Brasil Lá fora Na Alemanha Então mostra Como os games Hoje tem sido Uma forte ferramenta De ascensão social E a gente A gente fica se perguntando Por que tanta gente Joga game Por que tanta gente Joga hoje É porque realmente A cada fase Do jogo As pessoas com essa necessidade De sentir felicidade De alcançar um objetivo Os games tem muito isso A cada fase A cada minuto Tem ali um novo objetivo Alcançado E essa meta alcançada Gera ali uma Uma êxtase Que Enfim Gera uma motivação Gera engajamento As pessoas estão ali pensando Em fugir um pouco Da realidade De jogar a cada momento E foi Muito por causa disso Que gamificação Tomou tanta força De Colocar esse sentimento Dentro do Mundo real Do mundo empresarial Para gerar engajamento Gerar ali Participação cada vez maior Das pessoas E é interessante Você ver Outro dia Eu estava Zapeando né Não sei nem se ainda usa Essa palavra Estou meio fora de moda Mas estava zapeando A televisão 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 Estava zapeando E Estava passando Pelos canais esportivos Aí estava EsporteV Um, dois No três Estava passando Um campeonato De esportes Você vê lá Eu falei assim Gente Aí sabe assim Quando as coisas assim Começam a se encaixar Na sua cabeça Assim Faz muito parte Do dia a dia Está na televisão Não é você chegar E pegar E colocar Né No streaming É estar rolando Na televisão Isso é muito legal A gente fala que Hoje as crianças De hoje em dia Não assistem mais futebol Não assistem mais esportes Tradicionais Estão ali assistindo Os games né League of Legends CSGO Valorant São os jogos mais famosos Então hoje no dia a dia Das crianças Dos mais jovens Na geração Z A gente vê isso Cada vez mais forte Então Hoje os influenciadores Os famosos São muito mais Relacionados Aos games Ao mundo virtual Do que ao mundo Tradicional em si Então a gente vê que Realmente os games Estão tomando conta Dos serviços tradicionais Televisão Youtube Então a gente vê que Realmente é muito Muito forte Cada vez mais Né Carlos E uma coisa que você Falou Anteriormente Foi Foi sobre O pioneirismo Do Rio de Janeiro Né O Rio de Janeiro Ele consegue Ele conseguiu Hoje ele consegue Estar numa vanguarda Na questão de legislação Muito Muito boa Né Então a cidade do Rio de Janeiro Conseguiu Com o vereador Vitor Hugo Que é um amigaço nosso Do esporte eletrônico Dos games Conseguiu criar leis Hoje Está com um projeto Lei hoje Que Tenta colocar Como matéria Extracurricular Nas escolas públicas Os esportes eletrônicos E os games Então a escola Que quiser Tem necessidade Quiser fazer uma parceria Para colocar isso Como uma matéria Extracurricular Essa lei Vai amparar Essa escola Então é muito avançado E aí todos os Técnicos E todas as pessoas Que falam de educação E de esporte eletrônico E educação física Também Gostaram de ter uma lei Assim De a gente estar nessa PL Nesse projeto de lei Claro Precisa ser aprovado Precisa ser sancionado Pelo prefeito E Desde o ano passado Ele vem criando leis Programas Leis de fomento Equipes de esporte eletrônico Com isenção de IPTU No município De Rio de Janeiro E isso aconteceu Criou um Um boom Criou um Uma movimentação Uma movimentação Dos outros municípios Então você hoje tem Petrópolis com lei Areal com lei Búzios com lei Maricá com lei Macaé com lei Campos dos Goitacazes Miracema E aí lá no Nascimento A gente Viver essa movimentação E nós criamos um Conselho de municípios game Então chamamos esses representantes Chamamos com vereadores Com prefeitos Então de dois em dois meses Nós temos uma reunião Temos um grupo de zap lá Discutindo Conversando Como melhorar Esses eventos Que acontecem Nesses municípios Então são Grandes eventos Que envolvem o poder público Que envolvem políticas públicas Com esses jovens Em Campos Em Miracema Miracema Quase quatro horas De viagem Aqui do Rio de Janeiro Petrópolis Maricá Macaé Angra Agora no último final de semana Então Municípios que Começam a entender É claro Que a gente Sabe Ninguém aqui é Criança Ninguém aqui é bobo De entender O que que O que que o poder público É obrigado a fazer O que que não pode fazer Claro que a gente entende Que atrás disso Tem A visão do poder público A visão ali Do político Em querer Querer Voto Na eleição É inevitável É inevitável Mas Opa Vamos Buscar as lideranças Desses locais Vamos discutir isso Vamos mostrar pra eles O poder público Que é necessário escutar Quem faz A gente não está aqui No Rio de Janeiro Não estamos mais esperando Viver uma divindade Alguém que vai Realizar Os nossos sonhos Não Quem faz Quem está fazendo Quem está construindo Somos nós O poder público está ajudando Sim, está ajudando A iniciativa privada Está ajudando Está ajudando As universidades estão ajudando Estão ajudando Então a gente precisa Colocar todo mundo Num diálogo Num conselho Pra que a gente ali Possa realmente discutir isso Então a Lei Paulo Gustavo Está ajudando muito O pessoal dos games Aqui A Ring Que é a Associação Dos desenvolvedores de jogos Aqui no Rio de Janeiro Faz um trabalho maravilhoso Também conquistando Seu espaço Nós aqui do Esporte Eletrônico Também conquistando Nosso espaço Buscando o diálogo Se a gente não senta aqui Pra conversar Pra falar com os administradores Pra falar com as pessoas Que não adianta Não existe projeto Feito de um lado só Tem que conversar Tem que trocar Tem que entender O que vocês querem O que a gente quer Como é que a gente pode fazer Como não pode Quanto custa Qual o valor Porque Se não Fechar o diálogo Não conversar Ah, não conversa com o poder público Não, a gente conversa Nós conversamos com o prefeito Eduardo Paz Conversamos com o governador Conversando Todo mundo sabe Das nossas demandas Secretário Pissiani Secretário de Esporte Secretário Municipal de Esporte Do Rio de Janeiro O Guilherme Schroeder Conversamos com Deputado Rodrigo Amorim Que fez a lei Do dia 27 de junho Que é o dia nacional É o dia estadual Do Esporte Eletrônico Dia 11 de setembro agora É o dia municipal Do Esporte Eletrônico Aqui no município do Rio de Janeiro E a areal também é dia 11 Dia 28 de setembro Eu acho É em campo Então Todas essas pequenas movimentações No final A gente consegue realmente Atrair O público mais jovem Consegue atrair o político Para entender o que a gente quer A demanda A nossa demanda O que é possível O que não é possível E A iniciativa privada Que é tão importante Quanto o Estado Se o Estado não atrapalha A iniciativa privada vai Se o Estado começar a atrapalhar A gente não vai alugar nenhum Então É a busca Realmente Do diálogo Que a gente faz aqui No Rio de Janeiro E a gente É pioneiro nisso Nem São Paulo tem isso São Paulo é o maior mercado De esporte eletrônico O maior mercado de games A Abra Games Está lá em São Paulo Fazendo um trabalho maravilhoso Mas está lá A gente aqui está construindo Algo Bem Bem novo Bem moderno Podemos dizer assim Com esses três pilares Poder público Iniciativa privada E as universidades Então Estamos alinhados Estamos indo mesmo Para o mesmo patamar Discutindo uma solução E a gente precisa trazer Mais gente Para esse barco Senão Vai ficar complicado Então falando em trazer gente Você falou 60 novas profissões E aí Como se inserir Como é que é esse mercado Você acabou de sair Da universidade Tem certeza que muita gente Que está estudando Administração hoje Seja técnico Tecnólogo Bacharel Vai se interessar no tema Como é que é esse mercado Como que se entra Nesse mercado O que eu preciso saber O que eu preciso estudar Esse diálogo Que o Carlos falou É muito importante Porque a gente está vendo Os games deixando de ser Vistos como puro entretenimento Para serem vistos como Oportunidade de trabalho Inserção de trabalho Como se falou Hoje a gente consegue ver Muitos jovens Se inserindo no mercado De trabalho Em profissões Dentro do mercado De games Então são muitas Novas profissões Como operar Os torneios Operar as ligas Dos torneios As transmissões Virtuais Então para se inserir É muito Você tem Várias fases Hoje como mercado De trabalho De games Ele é muito Ainda iniciante A gente está Crescendo o mercado Você tem muita Oportunidade Tanto para você Se inserir Dentro das universidades As universidades A maioria Hoje no Rio de Janeiro Tem suas equipes Então todas ali Elas abrem espaço Para não só O pessoal da própria universidade Como o pessoal de fora Ganhar experiência Começar A entrar Entender um pouco Desse cenário Desse mercado Para poder ganhar experiência Para se inserir Profissionalmente Você tem também Dentro das comunidades A própria Afro Games Que geram Essa experiência E remunerado Inclusive A Afro Games É muito interessante Porque eles remuneram Todos os jogadores deles Seja de League of Legends Todos jogam Com bolsa atleta Para justamente auxiliar Poder Enfim Entrar no mercado Se dedicar Exatamente Poder se dedicar Sem outras preocupações E principalmente Hoje a gente Vendo o crescimento Dos eventos Junto com os conselhos De cada cidade A gente tem visto O crescimento Dos eventos E hoje Como o cenário É muito novo A gente vê que As vagas Dentro desses eventos São muito grandes Então é muita oportunidade Para o pessoal Poder entrar ali Em vagas Até iniciantes Amadoras Para começar A experimentar E ganhar experiência O nosso maior Dilema Eu lembro Lá no início Quando a gente Começava a conversar O que falta No Rio de Janeiro E Ah, faltou uma grande liga Um grande campeonato Só que isso está em São Paulo As grandes ligas De esportes eletrônicos Estão em São Paulo O mercado Desenvolvedor De jogos Ele é bem específico Porque ele é um mercado Voltado Para o mercado Exterior Então Grandes estúdios Vão adquirindo Pequenos estúdios Então há toda uma mecânica Já muito Um mercado muito sólido E Para eles é muito Às vezes falta A mão de obra aqui Porque realmente O exterior Leva A gente perde vários Grandes profissionais Esse é um problema Do Rio de Janeiro Para São Paulo Para Santa Catarina Que tem polos de inovação Muito forte E a gente perde Esses profissionais Para lá Startups Começam aqui Vão para lá Porque lá O mercado está mais desenvolvido Então a gente necessita Ter um mercado inovador No Rio de Janeiro Para ter um mercado inovador No Rio de Janeiro A gente necessita Ter esse diálogo Entre essas três entes O poder público O mercado E as universidades Então Se a gente não consegue dialogar Dificilmente Isso vai funcionar Para inovar Ou para criar um mercado Sustentável Pelo menos Reter Esses meninos Esses talentos Aqui no Rio de Janeiro É que é o desafio Não é nem entrar no mercado É reter É reter Porque os meninos Já começam A se desenvolver ali A jogar Começam a treinar Começam já Procurar suas profissões Que gostam mais de fazer Vão fazendo E assim vão surgindo Essas profissões Não tem nada regulamentado É um outro problema Buscar essa regulamentação Profissional É aquilo O tempo do Estado O tempo do governo federal É outro Não é o nosso tempo Olha Tem uma rapidez muito grande Eles dizem não Para votação Demora Precisa de um projeto Lei Precisa de tudo mais Então Isso é complicado Mas a gente tem que ter Atores trabalhando nisso Senão a gente vai perder Realmente Profissionais Para outros países Isso acontece Quase que todo dia Podemos dizer assim Então Se a gente tem grandes eventos E médios eventos aqui Hoje Esses municípios Não gosto nem de falar De cidades do interior Não São municípios Que compõem o nosso Estado E eles começam A realizar esses eventos Então São municípios Que estão É a velha frase A economia global Dos games Atingindo A economia local Então Cara Isso é magnífico O cara Não está num grande centro De desenvolvimento tecnológico Como o Rio Como São Paulo Mas ele está fazendo Com uma qualidade Nada Não deve nada a ninguém E isso Se deve muito A questão Da tecnologia O cara está Em Miracema Há quatro horas Aqui do Rio E ele está falando Com você Está desenvolvendo Um sistema Com você Está jogando Está apresentando Está Está tendo um fluxo De turismo Ali muito forte Outras Pessoas de outras cidades Outros games Vão lá De outras cidades Para esses eventos Pessoas do Rio de Janeiro Vão para lá Trabalhar Pessoas de lá Estão sendo empregadas Lá Então Cara É um ecossistema Que está funcionando Funciona em Miracema Funciona em Campos Funciona em Maricá Maricá Games Hoje Suga toda A mão de obra Que tem É um grande Um grande evento De dez dias São dez dias De gaming Dez dias De evento De tudo que você Possa imaginar Não perde nada Perde de repente Em tamanho Para uma game XP Mas É um evento Que pega toda A nossa mão de obra Então A gente discute Essa qualidade Da mão de obra A gente Quer Que essa mão de obra Fique aqui Mas é muito difícil Então você tem Um mercado gigantesco Que é o mercado São Paulo Você tinha Lá em Maricá Tinha quatro Cinco Profissionais Que trabalham Em São Paulo Que deixaram De ir para São Paulo Para ficar em Maricá Né Para ficar E são moradores De Maricá Que precisam Ir para o Rio de Janeiro Pegar um ônibus Ir para São Paulo Para trabalhar lá Para depois voltar E qual o sonho dele? Trabalhar na cidade dele Com a família dele Produzir Para a terra dele Que a gente brinca Chama de minhoquinha da terra Minhoquinha da terra Uma das grandes jogadoras Uma das maiores jogadoras De SESC Do mundo Que pode falar assim A vizinha Bruna Menina de Itaguaí Teve um evento em Itaguaí Ela lá apresentou Fez tudo Ficou feliz Chorou Batemos um papo lá Uma conversa lá No palco Então Cara É uma satisfação enorme Para ela Ter pai, mãe Vizinhos lá Então isso é um orgulho Para a pessoa Que mora ali Naquele local E isso é proporcionado Pela uma indústria global Mas que afeta Aquela Agora Temos problemas Como? Claro Problemas dentro dos jogos Problemas de administração De gestão De governança De transparência Tudo isso a gente discute A gente não vai deixar De falar Ah não É uma maravilha Os games vão salvar O mundo Não, não Também existem problemas Problemas de violência Contra as mulheres Todos os problemas Que tem na sociedade Também tem no universo Game Porque não está descolado E isso tudo Precisa ser discutido Agora Tem que ser discutido Com quem faz Não adianta Que Nada contra o pessoal Nada contra os astronautas Mas quem chama de astronauta Um cara que desce De outro planeta Vem aqui E quer resolver O meu problema Quer resolver O problema do Caio Quer resolver O problema da Não Quem tem que resolver O problema da comunidade Somos nós Da comunidade Que a gente Vem aqui Conversar Que a gente Vem aqui Abrir o diálogo É para abrir Mais a nossa cabeça A gente precisa De ferramentas Da universidade Precisa de ferramentas Do concílio De administração Tudo isso É necessário Para a gente melhorar O nosso desempenho A gente não quer repetir O que É difícil falar isso Mas o que foi o futebol Né Há algum tempo atrás Uma bagunça Todo mundo manda Ninguém sabe quem Não A gente quer fazer Algo com gestão Transparente Algo com a gestão Onde todo mundo Possa participar E todo mundo Possa ganhar O seu dinheiro É o principal Todo mundo quer ganhar dinheiro Todo mundo quer Curtir a sua vida Mas é claro Com responsabilidade Com transparência E com Com o principal Que é Ver esses profissionais Decolarem no mercado Né Esse é o O grande desafio Nosso aqui no Rio de Janeiro E a gente tenta mudar Um pouco isso Inserindo Sempre os jovens Desde o início Ali na cadeia Do esporte eletrônico O Carlos comentou Sobre o Maricá Games Em todos os dias De evento A prefeitura De Maricá Levou milhares De crianças Todos os dias Para o evento Para elas Experienciarem um pouco Do que é esse mercado Então Com esse crescimento Da demanda As crianças Cada vez mais Inseridas Dos estudantes Dos estudantes Dos alunos Que é cada vez maior Então A gente vai ver Cada vez mais As escolas Cada vez mais Dentro Dos salários de games Consequentemente As universidades Também E com isso A gente vai Criando um ecossistema Cada vez mais forte Para desenvolver Para desenvolver Cada vez mais Esse nosso mercado E o esporte eletrônico Que todo mundo Começa ali No celular Jogando Um joguinho ali O game é a porta De entrada Ele deve ser a porta De entrada Para esse mundo Da tecnologia Para esse mundo Da empregabilidade Para essas novas Profissões Então agora Quem tem que estar Atento com isso Ah é só o governo Não É o governo São as universidades E realmente É o mercado Quem sabe a dor É o mercado Quem pode regulamentar isso Tem que ser o Estado E quem traz Realmente a inovação Quem traz realmente Um olhar Diferenciado É a universidade É ela que está pesquisando Era isso que eu ia falar Vocês falam muito Assim a universidade A universidade A universidade Qual é realmente O papel Da universidade Falando basicamente Assim Você falou Da questão da gestão Da administração Qual seria o papel Da universidade Além de Colocar uma aula Pensar sobre isso É pensar sobre o assunto É saber como Usar as ferramentas De gestão Para essa área Há uma diferenciação Como é que vocês veem isso? A gente pode até pensar assim A universidade americana Toda universidade americana Tem lá Sua arena gamer Ok Isso seria O sonho Um sonho Mas não é a nossa realidade Então o que a gente Precisa da universidade? O que a gente já tem hoje Nas universidades? É um diálogo Então hoje existem cursos De desenvolvedores de jogos Em Paulo de Fronten Lá no Instituto Federal É o Paulo de Fronten Está lá Curso Curso que tem mais inscritos Do que enfermagem No Instituto Federal Nossa Do Brasil Então é um curso pioneiro A gente tem que estar lá A gente tem que estar conversando É uma outra mão de obra Que está sendo Formada Então a gente precisa Conversar Com esses alunos E esses alunos Precisam ter esse diálogo Junto com os eventos Eu fui outro dia Na FGV Na Fundação Getúlio Vargas Conversamos lá Abrimos É claro que é uma outra Perspectiva Mas é uma perspectiva Que precisa também entender Que precisa estar com a gente Precisamos estar Conversando com todo mundo Estácio Vassouras Universidade de Vassouras Um ambiente maravilhoso E que tem uma atlética lá Que eles ajudaram Fizendo o seu treinamento Maravilhoso Uma estrutura maravilhosa E está conversando Conversa com a gente Tivemos um evento lá Em junho de 2021 Em 2022 Que foi o Fórum Estadual De Esportes Eletrônicos Maravilhoso E foi dali que começou Realmente todo mundo A começar a conversar E começar a entender Que era preciso criar Criar um plano de desenvolvimento De esporte eletrônico Dos games na Rio de Janeiro As associações Que representam Os desenvolvedores de jogos Todo mundo tem que estar Conversando Dialogando A gente vai ter um evento Agora dia 14 Que é o acesso Para o Business Games Aqui no Expo Meg Aqui no centro É isso É falar de negócio Com as universidades Com o poder público O poder público Abre o evento Vem o mercado Discutir ali E fecha com as universidades O evento Então é todo mundo Então é todo mundo Conversando sobre negócio Como é que a gente pode Impulsionar mais negócios No nosso estado Como é que esses municípios Que estão Estavam lá Sozinhos Hoje Hoje não tem ninguém Pessoas boas Ela que forma Ela que forma os profissionais A gente entre ali Um berço de conhecimento Tanto com iniciativa pública Se ele tem um contato Com algo organizado Com mercado organizado De games Ele vai olhar E quando ele chegar aqui Ele fala Não Espera aí Eu vi isso Acontecer Eu vi esses atores O nosso presidente Ele já saiu da universidade Faz algum tempo Mas ele é empolgadíssimo Com esse tema Ele consegue vislumbrar isso E de uma forma assim Quando ele me falou Dessa entrevista Aqui do podcast Ele falou numa empolgação No mesmo dia que almoçou com o Carlos Ele falou numa empolgação E é isso Eu acho que Perpassa muito Dos gestores Entenderem a importância desse tema É estratégico Para a gente Que está longe da universidade No sentido de Não estar atuando Mas com alguns Com alguns reitores Chefes de departamentos A gente tem essa conversa É estratégico Que essa meninada hoje Até porque A gente está aqui hoje Podemos dizer aqui Liderando A frente de um movimento A gente não vai Nunca se deixar Não, não Eu não faço não Nós estamos aqui Eu, Caio, Mariana Vou esquecer algumas pessoas Não é mais Barone É uma galera Que está ali envolvida Que está puxando É difícil Não é tão fácil assim E O que a gente planeja? Novas lideranças Né? Que aí são novas lideranças Que já vão surfar Num navegar Num mar Mais Mais tranquilo Que o nosso Mais turbulento Então a gente também Tem que ter essa visão A longo prazo De que daqui a Sei lá Dez, quinze anos Novas lideranças Vão assumir isso aqui E vão entender Que lá atrás Eles fizeram Realizaram Criaram E que aí existe Um desenvolvimento Um caminho a seguir E esse caminho Eu hoje Só vejo esse Conversar Esses três entes Estado Prefeitura Município Governo Federal Como Estado As universidades E é claro O mercado As empresas As suas associações Então a SESP Faz parte Dessa Dessa associação De empresas Que trabalham Com games Que representam Empresas de games E é muito importante Às vezes Às vezes não há tempo Para se discutir E alguém tem que parar Para discutir Para ver que rumos Então é estratégico Que o menino Que está fazendo Administração hoje Que é um gamer Ele veja a perspectiva De que daqui a cinco anos Quando ele estiver formado No mercado de trabalho Cinco anos De curso Quatro Quatro anos Ele entenda Que existe Um farol Tem um pessoal lá Trabalhando Vamos lá Vamos lá Conversar com eles Vamos lá Trazer Quero aprender mais Quero entrar no mercado Como é que eu entro Já começa já Na faculdade Agora A gente está em desenvolvimento A gente está trabalhando Bastante para isso Mas estrategicamente A gente tem essa Essa perspectiva De que é muito importante Ter a universidade Do nosso lado Exatamente É muito importante Ter Bons representantes No governo Não adianta Não adianta Ter representantes De qualquer Já Depois eu te escuto Não Tem que ouvir agora Tem que escutar agora Tem que Tem que ouvir Depois pode ser tarde Depois a gente não quer ouvir Mas não Depois passou Passou Ter secretários Comprometidos Ter governantes Comprometidos Com Com a galera Que é enorme São só 120 milhões De brasileiros Que estão jogando E daqui a algum tempo Vamos estar dentro Nesse mercado Trabalhando Verdade Caio Assim A gente falou Sobre essa necessidade Assim Da governança E tal De gestão Mas A administração Você que cursou Administração E é gestor E empreendedor Sim Da área Como Como a administração Como ter cursado A administração Além desse movimento Que você liderou Dentro da universidade Te ajudou Te ajuda hoje Na tua carreira Então Às vezes você pensa Primeiro Games Administração Como é que está ligado Está ligado Completamente Principalmente Eu empreendendo Dentro da universidade Eu tive muito contato Com empreendedorismo Gestão de empresas Então Quando eu comecei A empreender Já facilitou muito O caminho De Eu saber Como é que eu poderia seguir O que eu tinha que fazer Então hoje Na administração Está completamente ligado Com games Você tem por exemplo Nas equipes Você tem ali a pessoa Que vai gerir Os jogadores Para Enfim Com a rotina de treinos Um pouco ali de RH Faz uma parte de psicologia Também Logística Exato Então Ele gere Esses talentos Esses jogadores Tem o presidente Os presidentes Os CEOs Diretores das equipes Que fazem Comercial Buscar patrocinadores Para conseguir Ter verbo Para levar para os campeonatos Para os jogadores Continuarem jogando A gente está vendo Cada vez esse crescimento Dos eventos Gerir toda a questão De eventos É complexo Ser parte de fornecedores Stakeholders Gerir ali A logística Fazer toda A montagem O que der errado O que der errado Gerenciamento de crise O que a gente tem Muito no esporte Eletrônico É risco Que é um cenário Muito novo Então fazer esse Gerenciamento de risco É muito complexo Então você vê que É a famosa internet Exato A gente vê muito Hoje o pessoal Mesmo que não fez A graduação De administração Procurando o curso Para justamente Auxiliar Nessa caminhada Porque a administração Conecta muito Com games Em qualquer área Em qualquer carreira Com tudo É verdade Uma péssima administração Impacta em tudo Uma péssima administração Vai impactar No desempenho Do cara Que está ali Com o controle Na mão Se a administração A gente não teria Hoje o mercado De esporte Eletrônico Porque tudo ali Tem gerir talento Gerir a empresa Gerir Deslocamento Dos jogadores Para tal E para evento E bom Já que a gente Está falando Entrando assim Mais a miúde Nessa questão Da administração Você já falou Um pouquinho Sobre soluções Corporativas A gente já Deu uma pincelada Sobre isso As empresas Você que é Representante Da SESPA Vice-presidente Da SESPA As empresas Procuram Os desenvolvedores De jogos Para realmente Usar a gamificação Dentro das organizações Seja para crescimento Desenvolvimento Profissional Seja dentro De um projeto Como é que é Essa relação Com as organizações Eu acho que A gente tem Um mercado Hoje De programadores De ter uma ideia Programador É um mercado Que falta gente Específico Específico Para desenvolvimento Corporativo Programas Programas dentro De Das empresas A gente lá Tem um programa Lá na SESPA Chamado Forsoft Que é um projeto Que é muito simples Formamos os programadores Para as empresas Da SESPA As empresas Da SESPA Vão lá São empresas Madrinhas Ajudam A formar Esses programadores Esses programadores Vão lá Já saem pronto Para a empresa É uma solução Que a gente pode Que a gente pensa Em adotar Também Para os desenvolvedores De jogos Só que o problema Dos desenvolvedores De jogos É O mercado Lá fora Problema não É uma solução Para eles Para a gente Que está aqui No Brasil Então Pega esse desenvolvedor E bota lá Paga em dólar É complicado Segurar esse menino É muito complicado Então É muito difícil Nem complicado É quase impossível Você pagando em dólar Você não vai Um abraço Então A gente Precisa Fazer mais ou menos O que a Índia fez Índia Fez programador Milhões de programadores A gente tem essa necessidade A prefeitura do Rio Faz isso com o programador também E a gente estuda Junto Com as empresas da SESPA Criar um projeto Bem parecido De desenvolvedores De jogos Para soluções corporativas Porque também A gente não pode fazer Uma solução E dar para todo mundo A questão cultural É Vendo as empresas É fundamental A gente entender Como é que funciona Aquela empresa Ou a mesma empresa Quer ter um desenvolvedor Dela Para ficar ali dentro Entendendo Ou quer terceirizar isso Então existem aspectos Que agora O gargalo da coisa É essa mão de obra Especializada Porque é É a mão de obra Muito criativa O brasileiro Tem uma criatividade Fora do comum E trabalha Com diversidade E coisas que lá fora Não existem Um brasileiro Pegou um brasileiro Botou lá Faz e acontece Faz um show Então a nossa mão de obra É muito qualificada Muito inteligente Muito criativa Logo todo mundo quer É bom É uma solução Que a médio e longo prazo Resolveria o primeiro desemprego No Brasil E que a gente tem que Realmente explorar muito E contar muito Com a ajuda das empresas Para isso Agora Sabe que A concorrência É pesada A gente vai realmente Formar a mão de obra Para ganhar a grana Lá fora Porque Querem muito Esse desenvolvimento Não dá para Não dá para fingir Que não existe Essa maravilha Esse mercado Esse oceano azul Que são os desenvolvedores De jogos Mas A qualificação É uma qualificação Grande Como você faz O desenvolvedor de jogos De uma hora para outra Não é isso Não é um motorista Não é Todo respeito Mas é Extremamente necessário Porque Você tem um produto Que é um jogo Que gamifica Uma solução Ali na empresa Esse é Esse engajamento Do funcionário É É lá em cima Então é muito bom Para a empresa Muito bom Para o funcionário Que rende mais Muito bom Para todo mundo Agora A gente tem Limitações Que precisam ser colocadas Na mesa E É possível Que você vai Investir no cara E o cara vai Arrumar Com tudo Respeito Não tem solução A gente tem visto Um crescimento Muito Desenvolvimento De jogos Ligado A gamificação Focada em Engajamento Motivação Vou dar Alguns exemplos A gente tem visto As empresas Procurando muito A criação de jogos Para focar Nesse engajamento Vou dar alguns exemplos Por exemplo Academia A gente tem visto Os aparelhos De academia Cada vez mais Tecnológicos Onde o aparelho De academia Ele basicamente Vira um controle Onde a pessoa Tem um monitor Ali E tem um caminho E ela vai fazendo Os movimentos Conforme o caminho Para realmente Você motivar A pessoa A fazer o movimento Correto Então As academias Têm procurado Cada vez mais isso Os aparelhos Cada vez mais Tecnológicos Para realmente Você engajar A pessoa A fazer o movimento Corretamente A gente tem um Falando de corrida A pessoa Tem um aplicativo Ela simula Como se a pessoa Estivesse fazendo A maratona Em qualquer lugar Do mundo Fazendo o esporte Ao ar livre Então ela está ali Correndo na praia Por exemplo Mas ali no aplicativo Mostra como se ela Estivesse fazendo Correndo a maratona Lá em Londres Por exemplo Então E aí No final Ela pode ter a opção De ela comprar a medalha Ela recebe a medalha Daquela maratona Que ela fez Então é uma forma De motivar a pessoa Cada vez mais A fazer ali Os exercícios Dando um exemplo Também Telemarketing Tem várias empresas De telemarketing Que estão implementando Gamificação No dia a dia Do pessoal De telemarketing Fazendo com que Cada meta Cada feedback positivo Que eles recebam Eles subam ali Uma meta Então a cada meta Eles vão recebendo Alguma bonificação Seja algum bônus Ou algum brinde Então isso Engaja Tanto o cliente As empresas Quanto o próprio funcionário E as empresas Realmente têm procurado Cada vez mais Os desenvolvedores Para implementar A gamificação Focando nessa motivação O crescimento disso Então também Perpassa muito Pelo gestor Das empresas Muito Quando o cara Entender A importância Da gamificação Nessa questão De engajamento De produtividade Isso vai se desenvolver Ainda mais Aí a necessidade De a gente ter Um diálogo Com a universidade O próximo gestor Ele está na universidade É o diálogo Que a gente fala Do Team Games Separarem Ser olhados Como simples Entretenimento E ser olhados Como oportunidade De trabalho Crescimento Da produtividade Isso passa muito Para as universidades De elas colocarem Esse tema ali Dentro do dia a dia Do estudante Para que Enfim Quando ele entrar Dentro do mercado De trabalho Ele já tenha Esse olhar Quanto também Para o desenvolvimento De iniciativas Dentro da própria universidade A criação De startups Focadas nisso É isso que a gente Está muito visando A universidade Bom Antes da gente fechar A gente Eu sei que a gente Poderia falar Muito mais coisas Sobre o tema Mas antes da gente fechar Eu queria Que vocês fizessem Um exercício Vocês já estão Nesse trabalho Nessa linha de trabalho Há bastante tempo Mas eu queria Que vocês fizessem Um exercício Como vocês veem O mercado de games Daqui a 10 E daqui a 20 anos O que vocês esperam O que vocês lutam Trabalham diariamente Para ver daqui a 10 E 20 anos Esse mercado Eita Eu acho que Eu acho que a visão É a visão A visão da nossa luta Que hoje É Primeiro De tudo É Aprofundar esse diálogo Cada vez mais A gente Conseguimos avançar Esse ano Muito Muito mesmo Conseguimos Participar de várias reuniões E toda a comunidade Que está lá Com a gente Participa Todo mundo Que é Ah, quero participar Da reunião Com o secretário De esporte Abre lá Faz a inscrição Botamos 20 30 pessoas Na mesa Com o secretário Com o coordenador De esportes eletrônicos Também aqui do município Que é o Xande Xande Então É isso Acho que a gente Parte Para um 2024 Onde a gente Quer buscar mais Representatividade Junto ao poder público Junto às universidades E junto ao mercado Porque Todo mundo olha Os games ainda Ah, porque Porque a importância De virar O esporte eletrônico Virar esporte Porque esporte É uma coisa boa Né Quando se fala Em esporte A gente está falando De vida A gente está falando De lazer Estava falando De consumo Estava falando De bem-estar Estava falando De saúde Estava falando De melhoridade Esporte é tudo isso Então a gente A necessidade Que a gente tem De ser reconhecido Como esporte O esporte eletrônico É essa É de ter uma aceitação Na sociedade É difícil É complicado É Mas a gente precisa disso A gente precisa Que todo mundo olhe No esporte eletrônico E veja também Os games Como algo Que é puro desenvolvimento É cultura Não é só Um objeto Um celular Não é só isso Não é só um computador Não é só isso É uma cultura Tem a sua linguagem Tem a sua moda Tem a sua música Entendeu? Tem todo Todo um arcabuço cultural Por trás daquilo ali Então Não é ser simples assim É um joguinho Não, não é joguinho É uma forma de viver A gente vê isso no surf Vê isso no skate As pessoas se identificam Com aquela atividade E o game é a mesma coisa A gente A nossa luta é essa Primeiro por ser reconhecido A gente precisa disso Não é possível Que as pessoas Vão continuar tratando O game Como uma indústria Qualquer Não O poder É muito grande Dentro dos games As nossas comunidades São muito Cada jogo Tem sua comunidade Cada comunidade Tem sua força Tem seus representantes Não é que a gente Quer fazer um presidente Da república Não há nada disso A questão não é essa A questão é Se posicionar Ter um plano nacional Desenvolvimento Dos esportes eletrônicos Um plano nacional Desenvolvimento dos games Que cada estado Possa ter seu representante Possa ter A sua cultura Respeitada Seu trabalho Seu evento Como a gente está fazendo Aqui nos municípios do Rio Cada evento Desse gera emprego Cada evento Desse gera turismo Cada evento Desse precisa De um administrador Cada evento Desse precisa De um menino Para uma conta Ali do computador Então É emprego Se o problema Do Brasil É emprego Ou é solução Do Brasil É desemprego A gente não consegue entender Se é Empregabilidade Cara Está na mão Desenvolver os games Está lá A molecada está lá A solução é essa Ou se você quer Cultuar o desemprego Tudo bem Continue com os 12 13 milhões De desempregados Não tem problema nenhum Problema tem né É Para quem está desempregado A gente quer tirar Da informalidade A gente precisa Precisamos criar CNPJ Precisamos estar junto Com o Sebrae Estar junto com o Senar Todo mundo Conversando E eles fazem Trabalhos maravilhosos O Sebrae faz um trabalho Com desenvolvedores de jogos Que é do zero Ou sem LPJ Então isso é importante Para caramba Te agradece Todo dia De ter o Sebrae Como parceiro Né Então Acho que A gente não consegue assim Eu pelo menos Não consigo ver Daqui a 20 anos Porque a gente está vivendo O dia a dia É A gente está Cada dia ali Caminhando Cada dia buscando Planejando 2024 Planejando O que a gente vai fazer Em 2024 É um ano complicado Um ano que tem Eleição Tem Tem Rock in Rio Então o Rio de Janeiro Realmente Ferve E a gente precisa Estar definido Estar com tudo definido Porque a gente precisa Buscar mais representatividade Nas universidades No poder público E dentro das empresas Também Isso é muito importante Para a gente Então a gente Trabalha Com essa perspectiva Hoje Mas Quem sabe Virar assim Tipo A gente tem lá Alguns modelos O Canadá Aquelas coisas Fomento público Para todo mundo E outra coisa também Que a gente não pode Deixar de De colocar Esses países Que optaram Por games Optaram por desenvolver Essa indústria do game Canadá Finlândia Estados Unidos Mas toda a Europa Portugal O Estado O governo Esteve sempre ao lado Ali Ou no fomento Ou na regulamentação Ou fazendo as duas coisas Juntas Porque é importante Esse diálogo Sem o Estado A gente não consegue avançar Um milímetro A gente não consegue avançar Sem uma prefeitura Sem o vereador Não dá A gente tem vários vereadores Hoje Que a gente conversa Traz Para o debate Porque é a base É a base da política O vereador É ele que sabe O que o cidadão Está querendo Então é ele Que a gente tem que estar Desculpa vereador Enchendo a sua paciência O Carlos comentou Sobre o Rock in Rio E tal A gente vê que Essas iniciativas Hoje Elas tem cada vez Mais olhado Para o cenário de games O Rock in Rio É uma das arenas cariocas Ela é focada 100% em games Então E a gente É um mercado de tecnologia Então a gente vê que Uma iniciativa ali Tem um crescimento exponencial Que nos próximos anos A gente Vai angariar Exato Então Mas a gente vê que Tem iniciativas hoje Que a gente já consegue Esperar um crescimento bom Aqui no Rio de Janeiro A gente teve Vai ter abertura Da primeira arena pública De games Do Brasil A primeira arena pública Sendo engenhão Não vai ser Sim E aqui vai realmente O nosso trabalho Nós fomos No lançamento do projeto Que seria No final de julho Não aconteceu Passou para setembro Não aconteceu E está marcado Para ser outubro Vamos cobrar Prefeito Secretária Tatiana Tatiana Roque E o coordenador Xande Teixeira Nós estamos cobrando A inauguração da arena pública A comunidade precisa A comunidade de esportes eletrônicos Do Rio de Janeiro Precisa dessa arena E a gente quer essa arena Porque é muito importante E ela está localizada Estrategicamente Ali no Engenhão Onde tem fluxo de trem Da Baixada Fluminense Fluxo de trem Ao lado do trem Mobilidade maravilhosa Então é um sonho É um sonho A gente quer A gente precisa disso Vai ser muito Vai desenvolver muito O esporte eletrônico Do Rio de Janeiro E ficou para outubro A importância da arena Porque não é só uma Pessoal de vezes Pô, arena de games O pessoal vai lá só para jogar Não é tipo uma lan house Que tinha antigamente Realmente é uma arena Focada em mercado Então vai ter a parte De desenvolvimento de games Vai ter a parte De prática de esporte eletrônico De desenvolvimento de equipes De torneios De pequenos eventos Que vão poder fazer ali Então isso vai gerar Uma cadeia de crescimento De ecossistema De tanto desenvolvimento de games Quanto de esporte eletrônico em si Que a gente pode começar a visar O quanto isso vai crescer Então daqui a 10 anos A gente pode realmente Com esse crescimento Visar que a maioria Grande maioria das empresas Vão ter gamificação já Instaurada Dentro do seu dia a dia Seu departamento de gamificação Exatamente E daqui a 20 anos A gente vê Tipo assim O pouco que a gente vê De quadra de futebol Vê um pouco Dessas arenas De games Focada em mercado A cada A quantidade A cada esquina Aí Para Para A gente focando Nessa questão De crescimento de mercado Porque Já são 120 milhões De pessoas No Brasil Que jogam E hoje em dia Os jovens Já nascem ali Com um jogo Na mão Então a gente vê Que a gente Pensando nessa demanda Daqui a 20 anos O pessoal de 20 anos Vai ser todo mundo Todo mundo gamer e tal Então essa demanda Vai ser muito crescente Então essa A oferta Vai ter que Suprir a demanda Então Essa arena de games A gente espera que Daqui a 20 anos Seja uma quantidade Tão grande Quanto A gente tem De quadra de futebol Hoje Primeira de muitas Sim Deus quiser Bom Então Para a gente Encerrar O Tudo é ADM A gente tem uma coluna Que se chama Arte, Cultura e Gestão Em que a gente dá Uma dica Para quem está ouvindo Para quem está assistindo A gente Sobre algo interessante Do que a gente Debateu aqui Porque tudo é ADM Então eu queria Ouvir de vocês Um livro, filme Uma música Uma peça de teatro O que vocês indicam Para quem está Assistindo a gente Eu indico o Caio Humilde Ele é humilde Eu estou Estou assistindo Algumas Coisas Relativas A animais Por causa da minha filha Então a gente está Assistindo muito Minha filha tem Quatro anos Eu gosto de 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 ver um pouco Dos animais Da vida Desses Na África E outro dia A minha filha Olhou para mim E falou assim Pai Não existe Elefante Na Na floresta Amazônica Eu falei Não filha Não tem É mais ou menos isso A gente às vezes Fica focado Em coisas Fora da nossa Realidade Distante Com a cabeça distante Fora da nossa realidade Então eu acho que a gente Tem que primeiro Olhar para dentro Enxergar Quem somos Que queremos E lutar por aquilo Que a gente Tanto sonha E o que a gente sonha Hoje no Rio de Janeiro É isso É ter um Rio de Janeiro Distante Dessa galera Que Não vale nada Isso é muito triste E acreditar mais Nas crianças Que Que Tem essa vontade De De colocar um elefante Na floresta amazônica É um sonho Da minha filha E Eu acho isso muito legal Porque Dá para soer junto com ela Ela tem 5 anos Eu já tenho 45 Então Eu adoro ver os animais Ela também gosta E Esses canais De De animais São São bem São bem Verdadeiros Algo que às vezes Falta na gente Um pouco da nossa verdade Um pouco da nossa luta Do dia a dia A gente Se esconde Para não ver O que realmente É real E É isso É desenvolver a nossa Nossa cultura gamer Aqui O Rio de Janeiro Cara Está numa frente maravilhosa Está com uma molecada Maravilhosa Que sonha muito Como o Caio falou aqui Ter um centro de treinamento gamer Como tem quadras E que a gente possa acertar muito mais nos games Do que a gente acertou nos outros esportes Acho que é fundamental Acho que é fundamental isso A gente pode ser uma potência mundial Nos esportes eletrônicos A gente pode ser uma potência mundial No desenvolvimento de jogos Tem países que são infinitamente menores do que a gente Estão lá na frente A gente tem um potencial muito grande E eu fico com a fala da Isadora Por que não tem um elefante aqui Cara Vamos botar o elefante aqui Vamos ser gigantes Como a nossa floresta É isso A minha dica é essa Poder ver uns canais aí Com os bichinhos Com o seu filho Porque é muito inspirador A vida selvagem É bem É bem certinha Muito mais do que a nossa É verdade Verdade, Caio Vamos lá Falando sobre cenário de Rio de Janeiro Ficar focado nesse Até porque a gente está aqui no Conselho do Rio de Janeiro É realmente Na sua casa É realmente ver o Linear Podcast Que o Carlos foi um dos fundadores Porque eles trouxeram Toda uma quantidade gigantesca de gente Do mercado de trabalho do Rio de Janeiro Sobre de diversas áreas Então o nível de quantidade de conhecimento Que você tem ali É absurdo Principalmente falando de nível de Rio de Janeiro Foram 22 programas 22 programas 22 podcasts gravados Com profissionais do Rio Pegamos só os profissionais do Rio Colocamos lá numa mesa E duas, três horas de debate Lá e conversa Podcast Line up Line up Podcast No canal do Esporte Rio No YouTube Bacana E dando outra sugestão Até de uma pessoa aqui do Rio de Janeiro Só que ela tem influência No Brasil todo É a Mariana Ela faz uns contos sensacionais Principalmente para quem quer se inserir No mercado de trabalho Ela semanalmente Ela posta todas as vagas De mercado de trabalho Que você tem No mundo No mundo No mundo Mas principalmente focada em Brasil Nessa área de mercado de trabalho De games Que é Marketing GG Mari Ela nas redes sociais Então para quem quer se inserir Para quem quer saber um pouco mais O nível O conteúdo dela é excelente Então para quem quer se inserir Ou para quem quer saber um pouco mais De como iniciar Com certeza tem que seguir ela Para ver toda semana Vagas ali Para quem sabe Se inserir Eu vou Eu vou Eu acabei de receber aqui Uma Hoje é o dia dos gamers Então eu acabei recebendo aqui Tem um padre Tem um padre Padre Tamar Pode procurar lá No Facebook Ele faz live Ele é um gamer Um padre gamer Padre abençoado Que bacana Que evangeliza pelos gamers O gamer tem tudo quanto é lugar Então procurar o padre Tamar Que ele evangeliza pelos gamers É algo fantástico Ele acaba a missa Ele vai lá Ele é lá de vassouras Ele vai lá E a gente conversa muito Não só por A questão de ser cristão Mas também a questão de ser gamer Que legal Muito legal E ele mandou uma mensagem agora aqui No dia do game E ele me abençoa aqui Depois a gente mostra O resultado aqui Da entrevista para ele E eu acho que é fundamental A gente ver essa ferramenta Para todos os Todos os setores da sociedade Que legal Bacana Bacana mesmo isso Bacana Bom, então Vamos lá Para fechar Minha dica Minha dica de hoje É o filme O jogo da imitação Porque conta a história Do Alan Turing Que é um dos criadores Dos computadores E sem ele A gente não estava discutindo isso Nada disso A gente teria discutido aqui E é uma atuação Magnífica De um dos meus atores favoritos Que é o Benedito Kubenbach Então, minha dica O jogo da imitação Está em todas as plataformas Que você imaginar Tem esse filme Que é maravilhoso É espetacular Além de falar Sobre Segunda Guerra E tal Que é um tema Que eu sempre Me interesso muito Então, essa é a minha dica E Carlos, Caio Foi um prazer Tê-los aqui No TudoADM Eu espero que A gente faça mais coisas juntos Participe desses campeonatos Porque eu percebi Que a gente tem Muita coisa a ver Administração E a gamificação Obrigado Mais uma vez Agradecer Ao presidente Agradecer Ao convite aqui A gente está aí Né, Caio? Então Vamos trabalhando Vamos trabalhar E até a próxima É isso Agradecer novamente o espaço Nessa abertura É muito bom poder falar Sobre o tema Principalmente no conselho De administração Que tem tudo a ver Com games Essa gestão Está em todas as áreas E me colocar À disposição também Para quem quiser Conversar sobre qualquer coisa É só me chamar Lá no LinkedIn É Caio Beckman A gente está à disposição Para, enfim Levar o mercado de games Para frente cada vez mais E agradecer Que é O pessoal aqui Maravilhoso, né? O papo aqui Anterior Foi lá atrás Falando de coisas Tempos de rádio E acho que isso É muito legal Esses encontros A vida é isso Encontro Desencontro Encontro de novo Então Porto felizão hoje Dia do game, né? Dia do game Dia do game Bacana Bom, obrigada E obrigada a vocês Que assistiram a gente Até aqui Eu aguardo vocês No próximo episódio Do Tudo é ADM Até lá Tchau, tchau 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 Tchau